Um, dois, três, vai! É hoje, galera! Leve o seu amor pra passear Abre a janela, se jogue na galera Deixa a vida te levar Dia de luz, dia de paz, dia de amor Com o dedo, os dedos, esse dia já chegou Quero ouvir vocês, vá! Hoje é dia do azar Tô aqui pra ver Hoje é dia do azar Só eu e você Leve o seu amor pra passear Abre a janela, se jogue na galera Deixa a vida te levar Dia de luz, dia de paz, dia de amor Com o dedo, os dedos, esse dia já chegou Tô aqui pra ver Hoje é dia do azar Só eu e você É pra ser feliz É pra namorar Aproveitar o sol E se jogar no mar Bate o coração Faz o fogo arder Sinta a emoção E deixa acontecer Hoje é dia do azar Tô aqui pra ver Hoje é dia do azar Só eu e você Hoje é dia do azar Tô aqui pra ver Hoje é dia do azar Só eu e você Só eu e você E lá, e lá, e lá, iei É lá, e lá, e lá, iei E lá, e lá, e lá, e aí E lá, e lá, e lá, e aí Oh, 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 détruas E a tua asa Oh, 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 guia do asa Asa de águia